Olá, meu nome é Caetano Lupo e hoje vou recitar mais um trecho da Adélia Prado pra você. Espero que goste. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café. Deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor essa palavra de luxo. E aí, gostou do trecho de hoje? Caso tenha gostado, deixe o seu joinha, o seu comentário e se inscreva em nosso canal, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. E, desde já, gostaria muito de agradecer a sua audiência. É isso.